Já que é pra tombar, tombei, bem bem Já que é pra tombar, tombei, bem bem Baguncei a divisão, esparramei Peguei sua opinião, um, dois, pisei Se der palpitação não dá nada, conta até três Negrita dela, caia, calante e samba no bicho Se quiser, confira e vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo senta Mamacita fala, vagabundo senta Depois que ela me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair Já que é pra tombar, tombei, bem bem Já que é pra tombar, tombei, bem bem Se é pra entender o recado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo e se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire, pode ir Causando tombamento, também tô carregada de argumento Seu discurso não convence, só lamento Segura a onda, senão ficará relento Depois que ela me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair Já que é pra tombar, tombei, bem bem Já que é pra tombar, tombei, bem bem Já falei todo meu tempo, as minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme é desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito, fala direito É no meu tempo, as minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme é desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito, fala direito Depois que ela me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair Já que é pra tombar, tombei, bem bem Já que é pra tombar, tombei, bem bem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau